Foto na galeria, dá pra tirar foto do celular aqui? Tô, tá gravando hoje, eu também quero Foto na galeria Dá pra fazer isso? Não sei Acho que não, não dá pra pegar o celular Tô gravando aqui, tu vai ver que é uma mulher Vou te mandar depois Vou te mostrar que é um homem E eu vou te mostrar que é uma mulher Como que grava? Tem um homem do lado Não, na tua frente Alt e F9? É Minha mão não dá O meu não tá gravando nada Ah tá Ah, já gravou Pra onde vai